Hora de você conhecer o Corvette 2020, que pela primeira vez na história, ganha motorização central traseira. A oitava geração, o motor central traseiro aproxima o modelo de super esportivos como Ferrari, McLaren e outros carros europeus. Seja muito bem-vindo aos vídeos do Mecânico Online. Aproveite agora para se inscrever em nosso canal e se manter atualizado das novidades automotivas. Segundo a GM, a decisão de mudar tecnicamente o conceito do modelo está baseada na busca por novos níveis de desempenho, enquanto que na configuração com motor dianteiro, a fabricante já havia explorado por completo os limites de performance. Com a nova configuração do motor, o modelo ganha uma nova distribuição de peso, mas equilibrada, melhorando a capacidade de respostas e controle. Quando equipado com pacote máximo de performance, o novo Corvette 2020 precisa de menos de 3 segundos para sair da inércia, ali está paradinho e chegar aos 100 km por hora. A nova posição de guiar coloca o centro de gravidade do carro perto do quadril do motorista, de modo que o carro literalmente gira em torno do motorista. O preço inicial do modelo, por enquanto, revelado nos Estados Unidos, é de 60 mil dólares. O Mecânico Online é um dos principais portais sobre mecânica na internet. Acesse mecaniconline.com.br e confira outras novidades. Aproveite e curta nossos vídeos e se inscreva em nosso canal. Aproveite e curta nossos vídeos. 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 Abertura Abertura Abertura